Tá gravando? Tá? Boa noite povo Boa noite Pessoas da outra telinha aí Na rede sociais Quero me apresentar Lucas Fantin e meu Parceiro primo Renan Fantin Estamos aqui fazendo esse vídeo Especialmente para o acampamento Está convidando Não é todo mundo que a gente tem O contato, está falando Vendo na rua Eu creio que esse vídeo aqui vai estar alcançando pessoas Então Quero estar divulgando esse acampamento Que todo começo de ano A gente vai, nós Da Igreja do Nazareno Parque Taquarau com a Do Guará, Igreja Nazareno do Guará De Barão Geral, Alto City Fazemos um acampamento Para jovens Está se retirando no período do Carnaval Que vai estar acontecendo lá Para o dia 18, 19 Não sei se é esse dia Mas eu sei que A gente sai daqui numa sexta noite E volta na terça de noite Certo parceiro? Certo A Igreja do Guará Que 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 faz o acampamento Programas, coisas, tudo O valor O local Sei que vai ser em Hortolândia A chácara O local O valor As fotos A gente passa depois Aqui embaixo Deixa o MSN Deixa o MSN do meu primo Para a gente estar falando Melhor Se Você Não tem nada para fazer no Carnaval Que é Nesse momento Está se retirando Eu convido você Jovem e não jovem A estar chegando conosco Nesse acampamento Vão estar indo mais quatro igrejas Se eu não me engano Que é do Nazareno Parque Itacoarau Que é a nossa Do Guará Do Vilaje E a Xamá Mas eu não sei se a do Xamá E do Vilaje São a mesma Mas estão aí É Um povo bonito lá Povo divertido Alegre Tem campo Futebol Piscina Zoeira de noite Zoeira de noite Se você é bom Mirão 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 Mas tipo Não explica Do Mirão Mirão Fogos Eu quero também Estar fazendo convites Especiais Direto Mas estou convidando Aqui vocês Eu quero começar Pela Mayara Temi É uma japonesinha Bonitona Da internet Ela é muito doidona Eu gosto dela pra caramba Bonitona Eu sei que eu gosto dela Acho o estilo dela muito da hora Mayara Temi Quero convidar ela Especial No último acampamento Lembro que ela falou Que ia Mas ela deu Faiu A Temi Arregou Vai Três Dois Um A Temi Arregou Mas nessa Eu tenho certeza Que ela vai Temi Conta com a tua presença Quero chamar A Ananda É Ananda Não é Ananda Não é Ananda É Ananda O olho dela é muito bonito Igual o meu Igual o meu O dele é normal Nosso olho é bonito Ananda Ela gosta de chamar ela de Ananda Mas é Ananda A gente foi colocar o Twitter dela aqui Pra vocês seguirem Olha o pessoal Eu tô brincando É Convido você também Ananda Pra estar chegando no acampamento conosco E chamando a Ana Roberta também Que é do povo lá do Guará Da região lá Não sei se é Guará Mas chamando ela também Povo da Roça É Da Roça lá Tô convidando você também Ananda Pra estar chegando nesse acampamento Também Quero tá convidando também o povo aqui da minha região Aqui Vamos colocar no dedo os nomes aí Ola Toledo Milene Nana Bruninho Pablão Pablão Bolognão Tô brincando Pablo Pablo Loirinho Mirão 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 Tem um significado de Mirão Fogos O Bruninho sabe porque quase pegou fogo no Bruninho Diego Fernando da 31 Golda A Golda que é a Gabriela Gabriela Alguma coisa A Fer A Fer O Marcinho Marcinho Chama o Juninho Bombado Juninho Bombado O Eu quero também tá mandando Chamando esses convites especiais aí Pro meus brothers aqui Desculpa se eu esqueci de alguém Que é minha memória fraca Quero tá mandando Quero também tá 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 mandando um abraço Pro Pro Felipe Felipe Matos É um franguinho do Jiu Jitsu lá Começou conosco lá no Jiu Jitsu lá Mas Deu dois meses Ele Arregou Um Dois Três O Felipe Arregou Muito franguinho Mandando um abraço também pra Sua futura esposa Naya de Alvarenga Que eu encontrei em Valinhos esse dia aí no Busão Mandar um abração pra ela que eu admiro muito ela E ela sabe disso Um abraço pro meu Meu bro de Felipe Que mora Que mora Quatro Quatro casas Quatro casas É da Do Xandão A do Tchoke A do Pigorá A do Ricardinho De quem? A do Felipe A do antigo Pigorá Pigorá De esposa Andressa Globo Quer dizer Globo 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 não Globo A gente se veio por aqui Globo É Globo gente Não é Globo É Globo Go Bo Mandar um abração pra ela Mandar um beijo lá Um beijo não Um agradecimento pra Adriele Souza Que achou minha bíblia Eu tinha Foi num culto do Nazanite Que eu perdi minha bíblia lá E ela achou Eu fui lá em casa agora Eu ouvi ela falando no MSN Muito obrigado Adriele Que Deus te abençoe E mandar um salve lá pra Fernanda Manzano Pra Letícia Ellen Pra Joyce Pro Juninho Batero Fala dos meus amigos do Porta Galão Yasmin Pro povo lá Pra Yasmin Larissa A Yasmin A Chará Um beijão Yasmin Pra Larissa Convite especial pra Larissa também Larissa agora vem você lembrar Larissa é pra quem não sabe A japonesa mais bonita do Brasil Tá um carro né Porque eu vi o carro lá Pra ver tudo Eu sei que ela vai estar dando risada Nesse momento aqui agora Um beijão pra você Larissa E quero que você vá nesse acampamento também E... Tá esquecendo alguém Aquela menina de Minas lá Marília Marília Gabriela Marília 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 É a nossa prima aí Que eu nem sei se é minha prima Mas tá É loira de olho verde É minha prima então Beijão pra ela Ontem a gente tava conversando na Can E ela é super gente boa Gostei dela Pacas Beijão pra você Marília Que eu chamo de loirinha Quero mandar um salvo também pro meu cameramã Luan Dá um salvo pra Lentinha do Lui E pra Esté Chulê Que tá do lado Beijão Que Deus abençoe nesse acampamento Mais informações Vou tá deixando meu MSN aqui embaixo Você que se sentiu interessado É um desafio pra você Jovem Estar ali Eu sei que o acampamento é demais É por experiência própria Convido você a estar chegando Beijão Até mais Pode ligar